E o Ministério da Cultura reuniu-se com dirigentes culturais em Conselho do Ministério para avaliar os últimos seis anos de mandato e traçar um plano estratégico para os próximos anos. Abrão Vicente anuncia em conjunto um conjunto de reformas, inclusive em algumas direções. Todos os dirigentes culturais são peças-chave para o cumprimento da agenda de trabalho do Ministério. E é esta a principal mensagem que Abrão Vicente os quis transmitir neste Conselho do Ministério que avalia os últimos seis anos de mandato. Importa olhar para o que foi feito sim, mas o foco é o que ainda resta do mandato. Houve muitas mudanças no Ministério da Cultura a nível de dirigentes nos últimos seis anos, várias adaptações, serão anunciadas mais algumas mudanças nos próximos dias e é fundamental essa partilha e essa projeção para o futuro. Nós iremos aprofundar numeramente o plano de modernização dos museus, o reforço dos editais públicos de financiamento à cultura, os projetos de reabilitação e criação e construção dos novos centros culturais que também estão no nosso pipeline. As candidaturas nos próximos dias iremos formalmente ser aprovadas no Conselho do Ministro sim boa como património nacional e material e iremos fazer a apresentação daquilo que é o nosso plano de apresentação das candidaturas na Unesco para património da humanidade. Busca de financiamento interno e internacional para alavancar as indústrias criativas é o ponto focal para os próximos tempos e há perspectiva positiva com foco no próximo Orçamento de Estado. Nós não vamos reclamar as verbas que estão no Orçamento de Estado, que está praticamente a ser fechado, mas obviamente iremos reclamar uma maior atenção e uma maior sinergia. Cabo Verde não será hub digital, hub de transformação digital, se a cultura e as indústrias criativas, que são os conteúdos, não forem devidamente financiados e devidamente considerados. E é esse debate que estamos neste momento a fazer também internamente. Em Estado a fazer uma avaliação sobre o seu mandato, Abrão Vicente diz que a avaliação é visível através da escolha dos cabo-vertianos. O mandato anterior foi avaliado nas urnas, nós fomos reconduzidos. O senhor primeiro-ministro reconduziu-me no cargo, isso significa de certa forma que é positivo, mas aqui mais que o mandato anterior, os factos são bastante eloquentes, não há como fugir àquilo que são os resultados do mandato anterior, mas nós temos uma ambição ainda maior para este mandato, o governo não pode dar sinais de cansaço, temos seis anos de mandato, faltam praticamente quatro anos de mandato, portanto temos aqui é repor as energias e relançar na governação do país a todos os níveis. Fica também o apelo às câmaras municipais para que reforcem os pilouros da cultura, de forma que esta não seja apenas entretenimento, mas algo mais profundo, com planos estratégicos para potenciar a cultura municipal.